Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork 4MATIC. Eu estou aqui fazendo o preparo do local para a gente poder fazer a abertura da vala, para receber o vingamento, receber a viga baldrame, receber as brocas, enfim. E quero aproveitar e repassar para vocês como vocês devem proceder para executar um trabalho como esse, para você encontrar o esquadro. Uma vez que eu fiz o primeiro vídeo, esse portão que vocês estão vendo aqui vai ser expandido para frente, ou seja, ele vai ser retirado daqui e passado para frente ali. E depois vai ser feito um muro lateral e nós vamos aí instalar o portão, no caso do serralheiro, e dar acabamento no seu trabalho pronto. Na verdade a proprietária quer avançar, aumentar essa garagem um pouco. E como é que foi feito isso daqui? Nós temos essa parede e pelo lado de lá eu estiquei uma linha desde a ponta, pegando toda essa parte de fora, conforme vocês vão ver que agora, eu peguei um alinhamento aqui, esse alinhamento aqui. O que é que eu fiz depois? Depois eu medir daqui para cá, eu tenho o 19 da parede. Por que eu fiz isso? Porque se eu pegar esse alinhamento que vocês estão vendo aqui que foi feito, e trazer ele aqui, eu não sei se a minha parede vai ficar certa. Uma vez que se eu esticar ela aqui, se eu for olhar olho nu, eu vou ter um problema aí. O que é que eu fiz? Eu estiquei a minha linha para o lado de fora aqui, lá da ponta, fora a fora, e ela deu aqui, exatamente aqui. Aqui nós esticamos um prego, né? E daqui para cá eu joguei 19, que é a largura daquela parede lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha lá, eu tenho 19. Tá certo? Vamos lá, 19 centímetros, 19,5. Que é o quê? Que é essa largura aqui, ó. Que vocês estão vendo aí, ó. Certo? 19,5. Bom, feito isso, eu risquei o 19,5 e trouxe a minha linha. Aqui eu sei que está no esquadro, né? Tanto é que vocês vão conferir aqui, olha, o meu esquadro aí, perfeito, né? Como é que foi feito aqui agora? Eu peguei essa trena, nós medimos daqui, né? Daqui até esse pedaço aqui, ó. Que é onde vai encaixar o portão. Eu tive... Eu aferi aqui 3,71 metros. Então, eu joguei 3,71 metros aqui e fizemos uma coisa aqui, ó. Para tudo é feito, o portão está no esquadro, né? Coloquei a minha trena aqui, trouxe ela e joguei os 3,71 metros aqui, ó. Que é exatamente aqui, nesse risco aqui, ó. Né? O férias quadra aí. E aqui foi feito o quê? Esticado uma linha. Né? Então, aqui, essa parte aqui é onde vai entrar o portão. Ou seja, vai ficar a parte externa do portão. Aquela parte de lá, que vocês estão vendo lá, a caixaria dele. Tá certo? Então, aqui, nós vamos passar a máquina aqui agora, né? E abrir toda essa parte aqui para lá, ó. Aí, aqui vai ser feito um pilar, tá? Pelo lado de dentro embutido. E aqui também vai ser outro pilar. Só que esse pilar vai ser feito de que forma? Vai ser feito nessa parede. Por que nessa parede? Porque depois, quando o serralheiro vier aqui para poder fazer a estação do portão, essa parte aqui, ó. Ela vai ser o quê? Soldado naquela parte, tendo a parede. Beleza? Então, no decorrer da obra aí, eu vou fazer mais alguns vídeos e mostrar para vocês aí. Para vocês entenderam, né? Para encontrar o esquadro, vocês têm que pegar uma parede de referência. Valeu? Fui. Tchau, tchau. Tchau.